Radiola Europa Catrina Aqui a sequência é respeitada Essa é mais uma exclusiva da Radiola Europa Catrina Radiola Europa Catrina Essa é mais uma exclusiva da Radiola Europa Catrina Aqui a sequência é respeitada Essa é mais uma exclusiva da Radiola Europa Catrina Para Gastar Ribeiro Olha o Bechaca do KK A toma de Belas Flávio está na área A toma de Pimpuera Olha o Bruno Vamos correr esse forte batim Olha o Bechaca do KK Olha a perninha Leva o Bechaca do KK Olha o Bechaca do KK Olha o Bechaca do KK Exclusividade comendo KK Olha o Bechaca do KK Essa é a Europa Catarina Europa Catarina Oja, oja Oja, oja Oja, oja A conhecida Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja Oja, oja Oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja 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 Eu vou ficar aqui Você vai mudar o mundo A paz, menina Ok Don't be afraid Follow me Just say my name I'm gonna make you feel alright Porque you better be mine Do something Do something Do something Do something Do something Now and forever You and me In paradise Until the end of time So let's live together Now and forever You and me In paradise Until the end of time I'm gonna kiss you A tremendous I'm gonna make you feel alright I'm gonna make you feel alright I'm gonna make you feel alright What do I do? My mom ain't till the same I'm gonna make you feel alright I'm gonna hold you And scream you right I'm gonna love you But I'll see you And I'll be And I'll be And I will be there I'll be there I'm gonna kiss you And give you love Until the end of time Give, 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 give Ah Choke your love, baby Call me Just say my name I'm gonna make you feel alright I'm gonna make you feel alright O que é isso? Vinheta Você é muita burrada Bota a vinheta, gente A vinheta A vinheta Los dois três Chugua, a vinheta La vida Cunha, xunha, 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 xunha Lava a vinheta No fundo Descrição Por que não? Ei знаю Descrição Descrição Flowers O chão do furacão, o chão de pedras Vamos lá Lançamentos e exclusividades, você ouvia Rádio Aura, Europa Catarina Valeu pra você, como é que é? Rapaziada hoje que é campeão Tá vendo o Bruno Lima Ela se tá vendo Viu, viu Daiane Gladiador Daiane Daiane Abraça ele, Bruno Esporte Vete da área Daiane Oh, I love you, sou Daiane Daiane Rapaziada hoje Abraça a turma do Boa Do canal do Pico Ao vivo Gente, tá filmando tudo Comparadinho Abraão Daiane Exclusividade Alô, Loto, Pedra Chama da vinheta Deixa eu colocar a vinheta Essa é mais uma desculpa Mais uma desculpa Ó Bateu aqui Europa Catarina All I want É o bicho São Jati É o gol É o bicho Ele vai pegar Pua 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 Dia Dele So Caillou Dele 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 Pua E o DJ? E o DJ? No comando da sequencia de volitore Just trust in me Like I trust in you As long as we're together So even in this If you don't know me by now You will never, never know me You're... If you don't trust me If you don't trust me You will never, never know me Estrela no chão Cobra! Sequencia de volitore Está sendo vivo Lava limpa Reggae Now that I know the difference I ain't gonna do nothing To pick up on you Just trust in me Like I trust in you Like I trust in you As long as we're together It should be something easy to do If you don't know me by now You will never, never know me If you don't trust me by now You will never, never know me If you don't trust me by now You will never, never know me If you don't trust me by now You will never, never know me You will never, never know me If you don't trust me É meu professor, ronda de dinheiro, ronda de dinheiro, louco, abraço até da turma boa da giga né Marileira, doido é o cara do da área, é um rima, já já vou chamar a turma da caprina, que sabe, Alô da Lota Fedra, vem comigo, e ele se conserva, essa é a Europa Caprina, o furacão do Brasil, a praça é meu pastor, o Júlio de Estrela, tá na área papai, vem comigo, A louca sua primeiro, e o show do cachorro novo, como é que é? Vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Pra praça, rapaziada, eu tô do Youtube, no canal Henrique Brau, da área ao vivo. Cachorro Exclusiva da Itapau do Furecão E a rapazela chegando A boca capuíno Te interessa ladrão Forte abraço ao grande Bruno Correios, forte match Ale Alegrade a Deus Se envolvendo Se comunicando com a turma Mais uma É um show A parte pra rapazela É Europa Catrina Essa é a Europa Catrina Europa Catrina Ao vivo Cachorro Abraça o professor Seca Verador Mais uma exclusiva Europa Catrina Radiola Europa Catrina Aqui a sequência é respeitada Essa é mais uma exclusiva Da Radiola Europa Catrina E a facetada Amelo da Mirinha Alô Mirinha Alô Sovicente Vamos lá Mais uma exclusiva Da Radiola Europa Catrina É pra puxar da minha pensacolodinha E a premiana Ale, toma de peso Agora isso, quem vai dizer É, é Europa Catrina É uma cacetada Um abraço ao meu parceiro em Israel Ao vivo Daqui a pouquinho tem vila de Israel Essa é a Europa Catrita A Europa Catrita O curacão do Brasil O curacão do Brasil Alô você, chega pra cá Te interessa Radiola Europa Ao vivo Alô, bravo, como é que é? Ainda tem que ter a vinheta, exclusividade Doida Abraço a ele Energia de ferventos Ao vivo Essa é mais uma exclusiva Da radiola Europa Catrita Rapazes, ela foi de São Vicente Alô, você tira já pior, como é que é? Ah, uma galera de Olímpia Nova Eu tô vendo na área Daqui a pouco eu vou se amassar com o Rui Rico Aos seguidores do furacão Alô, bravo, como é que é? Abraço ao meu parceiro Camarão Fala, gerente Ai, meu Bancada É a música melhor da Pirinha Essa é a Europa Catrita A Europa Catrita Da Campo Brasil A Campo Brasil Mais três e a sequência demolina Aí, como diz o cara, né? Tô na parada Tô na parada Não é ônibus Mas eu tô na parada Esperando aquele carrinho de igualdade Isso daí Água pro povo Água pro povo Água pro povo Muito grande Muito cego Vai pro corpo Água pro povo Vamos lá! Minha vida é o único jeito Demolitora Vamos lá! Minha vida é o nosso! O nosso aqui é o nosso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Minha vida é o nosso! Minha vida é o nosso! Demolitora! Demolitora! Minha vida é boa! Minha vida é boa! Mais você que vem do Real! Nos dê no show! Mão de louça! Um abraço a Gata Raissa que está na área! Fui! Aí na rosta! Estrela no som! O nosso meu amigo, bendito e bem-vindo para a área O que nos foi divertido Da número 1 Estela Chegando Tem monitora 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 ... ... ... ... Vamos ao mesmomania, vamos ao mesmo tempo! Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí, Melodimaru, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Música que você não ouve todo dia no Itadaru e por aí, escuta aí Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.